Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um jogo, né? A gente fez uma live agora um pouquinho mais cedo, no momento que acabou a partida, pra trocar uma ideia com mais participação do chat, né? E aí, como já é de praxe, esse vídeo sai gravado com opinião mais consolidada, um vídeo mais curto, só falando do que foi o jogo de fato. Então, gostaria que você ficasse aqui, tem muitas pessoas que não assistem o vídeo inteiro, depois acabam comentando, ou algo que eu já falei, ou algo completamente diferente do que eu falei. Então, só pra gente trocar uma ideia legal, fica até o fim do vídeo, assiste o vídeo inteiro, acho que vai ser bacana. Queria avisar também que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, né, cara? OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que você pode ter no seu smartphone pra receber todas as notícias do Palmeiras aí na palma da sua mão, placares, tempo real, escalações, tudo mais. Sempre chega pelo OneFootball. Você pode escanear o QR Code da tela, ou você pode baixar o primeiro link da descrição e você vai assistir a Bundesliga 1ª e 2ª divisão de graça. Beleza? Então, baixe o OneFootball, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar do jogo, rapaziada. O Abel levou a campo uma escalação mais alternativa, né, com alguns jogadores que não vinham atuando tanto, como o Kusevich, o próprio Scarpa, na esquerda o Jorge começou entre os titulares pra ter mais rodagem, né, mas o jogo ele começou a ficar difícil a partir do momento que o Palmeiras já saiu perdendo, né, praticamente aí com 5 minutos de jogo, a gente já sofre o primeiro gol, era uma saída de jogo errada do Scarpa, sempre ele, né, saindo errado lá de trás. O Wesley foi obrigado a fazer a falta, na falta eu tinha até comentado que o Everton poderia ter falhado, mas eu não tinha percebido o desvio do Luiz Adriano, né, então depois, assistindo novamente, né, revendo lá os melhores momentos, eu vi que a bola desvia no Luiz Adriano e aí aquele passo que o Everton tinha dado pra esquerda matou ele completamente, ele teve que tentar voltar pra se recuperar e aí não teve jeito, né, então não teve culpa no gol, culpa nenhuma no gol o Everton, mas a gente saiu perdendo. E aí o Palmeiras, ele demorou muito a reagir, né, foi um time que demorou basicamente a uns 30 minutos pra entrar no jogo, né, o nosso trio de ataque muito mal, né, com muita dificuldade de criar uma jogada. Hoje o Wesley não foi bem, mas é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que eu acho que tem sido um dos principais jogadores nessa temporada, hoje ele não tava legal. O Rony, a gente sabe, né, na parte técnica dele, como funciona, e é difícil, né, esperar alguma coisa muito além do que ele apresentou, e o Luiz Adriano, ele tá numa queda de rendimento gigante, e não é só a queda de rendimento, não é só as coisas não tão acontecendo pra ele, mas é também a postura, né, tipo, quando o cara é substituído, ele sai andando como se o Palmeiras estivesse vencendo a partida. Então é uma série de coisas, assim, né, que vem irritando um pouco o torcedor em relação ao que o Luiz Adriano vem produzindo nessa temporada, é muito pouco, né, não vem fazendo nada demais, quer dizer, nada demais, não vem fazendo basicamente nada, né, então, o jogador que foi tão importante em outras temporadas, nesse ano, praticamente, parece que perdeu a vontade de jogar, não sei o que acontece com ele, mas tem sido uma desilusão muito grande, como eu falei, não só tecnicamente, mas principalmente a postura, né, porque ele não parece ser um cara que tá tão inconformado assim com o que tá acontecendo, a ponto de, porra, não, eu vou dar 200% pra mudar isso aqui, pra, né, realmente, pelo menos mostrar que eu tô com vontade. A vontade é algo que não dá pra usar na mesma frase que o Luiz Adriano, infelizmente. E o Scarpa também, na minha opinião, não conseguiu aparecer tanto na partida, o próprio Danilo, mal, errando alguns passes, como ele não costuma errar, mas foi desses dois jogadores que saiu o gol, né, na bola parada, uma boa cobrança do Scarpa, a bola sobra pro Danilo, ele deu um taekwondo ali pra conseguir empurrar pro fundo do gol, mas a gente chega num, num gol de empate, numa bola parada, né, porque o time não tava conseguindo criar nada, não tava conseguindo levar perigo ao gol do Juventude, um time muito, muito pobre, assim, né, do meio pra frente, sem conseguir grandes coisas, e o pior, começa o segundo tempo e o Juventude tem duas chances logo de cara ali que podia ter feito, teve uma cabeçada praticamente na pequena área, né, naquele lance que, se eu não me engano, é o Piqueires, né, que toma um elástico e o cruzamento sai na pequena área, não lembro se foi exatamente nesse lance, mas teve um lance no comecinho do segundo tempo onde a gente quase tomou o gol. Então, a gente pode questionar aí por que o Abel entrou com um time alternativo, a gente pode questionar isso. Só que o que a gente tem que questionar mais, na minha opinião, é por que que esse time alternativo não venceu o Juventude, porque esse time é capaz de vencer o Juventude. Tem muitos jogadores, inclusive, que eram pedidos da torcida. Ah, o Marcos Rocha é muito ruim, vamos colocar o menino. Ah, o Scarpa, por que que o Scarpa não joga se o Scarpa é o líder de assistências? Ah, por que que não põe o Jorge pra jogar? Ele colocou. O Jorge, o Jorge ainda eu deixo de fora desse balaio porque ele tá voltando agora. Mas, cara, o menino, o menino, ele tá com aquela síndrome do Scarpa, de pegar a bola de qualquer lugar e querer chutar, de querer ser o herói do jogo, pegando bola do meio campo pra finalizar no gol. E vem jogando mal também, não vem conseguindo se destacar, não vem acertando basicamente nada que ele faz. O Scarpa, que muitos pedem, é um leão na bola parada, mas com a bola rolando, ele parece que não tá conseguindo acompanhar o ritmo dos outros. Então, a gente precisa colocar a mão assim na consciência quando for analisar as coisas e eu acho que não tem que cair toda a responsabilidade em cima do treinador. Beleza, Abel, por que colocaram um time alternativo sendo que não estamos em maratona de jogos, sendo que nós temos tempo até a final? Beleza, esse é um questionamento válido. Mas por que não questionar os jogadores que entraram em campo hoje e não conseguiram vencer o Juventude? Pra mim, isso faz muito mais sentido porque em todas as análises que a gente faz, a gente sempre tira a responsabilidade da diretoria de não ter trazido os reforços, a gente tira a responsabilidade do jogador que não consegue acertar um passe de dois metros dentro de campo e a culpa sempre cai em cima do treinador. Então assim, o cara que nos deu a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado, quando a gente já não acreditava mais nesse elenco e que hoje nos levou a uma final de Libertadores de novo, quando a gente não acreditava que poderia passar do São Paulo, quando não acreditava que poderia passar do Atlético, digo nós num contexto geral, porque o clima da torcida era um clima de total pessimismo. Então, se a gente superou tudo isso e está numa final de novo, por que não valorizar o trabalho desse treinador e não olhar e pensar que esse elenco, mesmo sendo campeão, precisa ser renovado, porque tudo chega num desgaste, tudo chega num limite. Se você ficar no seu trabalho por muitos anos, você vai meter a perna, você vai ficar acomodado, você não vai dar aqueles 110% que você dava quando você chegou à empresa. Então, você precisa sempre de uma renovação e com o Palmeiras essa renovação já passou da hora de acontecer. Então, eu acho que antes de criticar o treinador e viver nesse extremo de que quando ele ganha ele é um deus e quando ele perde ele é um lixo, a gente precisa levar esses pontos em consideração. Então, não adianta a gente aplaudir o que o Pedrinho falou há três dias atrás lá na Sport TV e hoje a gente está aqui dizendo que o Abel é burro, que o Abel não serve e que o Abel não presta, porque senão a nossa análise ela não tem qualidade e nem coerência nenhuma. Se a gente for analisar, pô, então se ele passar da liberta ele presta, se ele empata com a juventude ele é ruim. Se ele ganhar do Flamengo a final ele é um deus. Se ele perder a final do Flamengo tudo que ele fez foi uma porcaria, fora Abel você é burro. Não dá pra ser assim, né rapaziada? Eu acho que existem muitas coisas, muitas variáveis e muitos fatores que a gente precisa analisar antes. Porém, eu acho que o Campeonato Brasileiro já foi há muito tempo, a gente vem fazendo sim uma campanha ridícula e também tem parte de responsabilidade do Abel, não estou tirando, a responsabilidade dele está reta, não. Em muitos momentos ele erra. Claro que erra como todo treinador vai errar, né? Só que dentro do Campeonato Brasileiro eu já acho que ele vai encarar isso como uma espécie de laboratório em alguns aspectos, de testar jogadores, de testar ideias, de testar esquemas, porque ele sabe que o grande alvo é a final do dia 27. O Campeonato Brasileiro já ficou distante a nível de título, a nível de E4 dá, mas precisa jogar mais, precisa trabalhar melhor, precisa ser mais constante dentro das partidas, senão vai ser difícil vencer os adversários. A gente precisa garantir pelo menos um G4, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se você chega numa final de Libertadores e perde, por mais cruel que esse comentário possa parecer, beleza, parabéns por ter chegado à final, mas não vai resolver a nossa vida, porque a gente não vai estar na Libertadores do ano que vem. então a gente precisa sim levar o brasileiro a sério. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço, boa semana para vocês, a gente volta semana que vem. Valeu, rapazes.